Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Sônia, golação. Amém. Amém. Hoje a dia eu vou jogar, Vai de uma vez To leave me all alone Vamos chegando que hoje é aniversário de Cosme do Bion Pra você, Gocinho, a sequência mais lançada do reggae Ao vivo O que? Quer voltar pra mim? Duas noção da área I feel a region of you And your heart I know And this is for sure I can never stop loving you It's only one, one, one It's only one, one I'm just salt Salt нормально Elas noção da BLON Um abraço para ele, Júnior Souza Bate ligando, bate ligando Aqui é pra ver a gente vai fazer aquela vídeo legal Pessoal, vem pra Vem pra Vem pra Vamos chegar com a Maravilha 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 E aí Bata Maravilha Bata Maravilha Bata Maravilha E aí A casa E aí I'm gonna hold you in my arms Viva secando o que me dá esforço Oh, moleque, oh Oh, I'll leave you, baby Viva secando o que está Ouvir And now that I have got you Viva o galo da cima Because you were mine, you were mine, you were mine Um abraço grande, voz 1, tá na área Viva de um cinturinho Essa morena aí Vai, professor Viva de um cinturinho Um abraço pra ela, Ana Pimentel Olha pro pessoal que tá solteira ainda Viva de um cinturinho 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 E aqui o chão se apresentando Bora ver Um leão Tocando na firme lá Essa mesa mais ousada Daqui a morrer o dinheiro de uma vez Vai, toca a rima Bota mais alto pra dançar 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 Baila baila julgo Agora roda lima Baila baila julgo Baila baila julgo Baila baila julgo Beass Baila bailu Baila baila julgo Baila baila julgo Baila baila julgo Minha menina sabe o amor Abraçou o governo da Baixa Grande Grande, o Johnny está na área, torcida o leão Vamos chegar, vamos chegar Vem Vamos chegando, vamos chegando Está malvando, papai O leão, show Vou mostrar aqui o meu abraço é só por ele Atenção do Benedito Pelinho Tem uma naquela Aí, como é que não? Ei Volta no dedo, volta no dedo Ei Vem a ser cantando em meu nome Vem o meu amor Vem o meu amor Vem o meu amor Vem o seu bloco Vem o seu bloco Vem o seu bloco Para a senhora combina a todos Para ser o aniversário no dia 20 de dezembro No fundo de estrela d'alva Venciada a força sempre A nota de escritora A minha vida, o filho de Mariano Na organização, senhora Joana e Paulo César Vem o meu amor Vem o meu amor Vem o meu amor Só não pode concessionar Tem que alumiar, tem que piscar Pra ser o above E ter apple E ter apple Por ser o amor A gatinha tá demais no céu Vamos lá, vamos lá A gatinha tá demais Um, um, um Vamos lá, com o senhor rapidinho pra não perder muito tempo Vem aí a festa O povoado Água Limpa